Obrigado, senhora presidente, a todos que nos assistem pela TV Alespe. Saúdo a todos. Saúdo aqui o Cabo Luiz, em nome de quem saúdo a assessoria policial militar. Nesse dia 6 de novembro de 2020, sexta-feira, quero iniciar saudando o Dia Nacional do Amigo da Marinha. Nós temos uma associação praticamente em todos os estados do Brasil. Nós temos a Soamar, Sociedade Amigos da Marinha, aqui em São Paulo. Ela é presidida pelo amigo Paulo Marinheiro. E um abraço, então, a todos os amigos da Soamar, ao amigo Paulo Marinheiro, ao almirante Chaves, que comanda aqui o oitavo Distrito Naval, a Marinha do Brasil, uma força de suma importância para a nossa soberania nacional e para manter o Brasil sempre unido em prol dos ideais democráticos. Também hoje, dia 6 de novembro, como eu sou músico, é o dia do saxofonista. Eu não sou saxofonista, mas meu filho é. Na igreja, na congregação, nós temos vários irmãos aí que são saxofonistas. Nas forças militares, nas polícias militares, também as nossas bandas, os nossos corpos militares. Sempre tem a turma do saxofone. Um abraço a todos que fazem aí a arte da sua vida, do seu serviço. Então, obrigado a todos que têm contribuído aí pelas artes e com a música em todos os níveis, em todos os recôndidos do Brasil aí. Pois bem, ontem foi dia 5 de novembro. Eu aqui deixei de lado, não mencionei, que ontem também foi o dia da criação da ROCAM. Para quem não sabe, ROCAM significa Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas. A ROCAM foi criada no dia 5 de novembro de 1982. Foi criada, inclusive, ali na rota, no primeiro batalhão de choque. Começou ali, depois a ROCAM passou para o segundo batalhão de choque, onde existe até hoje a ROCAM do segundo batalhão de choque, e foi expandida para todos os batalhões do estado de São Paulo. Hoje, em todo o estado de São Paulo, em todos os seus batalhões de policiamento, nós temos a ROCAM, Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas, que são homens e mulheres que prestam um serviço super importante. São destros na motocicleta, são pessoas corajosas. De vez em quando, no Facebook, no WhatsApp, a gente vê algumas imagens que eles gravam em perseguições policiais. Acho que todo mundo já viu. É uma loucura. Os caras são muito corajosos. Enfim, é um serviço de suma importância que foi criado justamente porque, nas grandes cidades, nós temos as dificuldades de locomoção com veículos e viaturas de quatro rodas, e a ROCAM, as motocicletas, foram implantadas justamente nessa ação. E quando eu comandei o sétimo batalhão, aqui no centro de São Paulo, a ROCAM prestava um serviço inestimável, praticamente apoiando todas as ocorrências, e sempre foram os primeiros a chegar no local de ocorrência. Então, parabéns a todos os amigos e amigas da nossa Polícia Militar, que trabalham ou trabalharam na ROCAM. É uma honra ser amigo de vocês. E eu queria finalizar aqui, senhora presidente, comentando uma ocorrência do 14º Batalhão. O 14º Batalhão é em Osasco, e eles pegaram essa ocorrência aí, a viatura 14209, segunda companhia do 14º Batalhão. Quarta-feira, dia 4, os policiais militares salvaram uma bebê que estava se afogando. Então, isso é muito comum na Polícia Militar, esse tipo de salvamento, só que é pouco veiculado. A imprensa adora falar mal da polícia, que a polícia abateu, que a polícia... Ontem eu estava vendo uma ocorrência que o policial fez um gesto indecoroso. Só que estava uns 10 caras xingando a polícia, mas quando ele fez o gesto indecoroso, toda a imprensa mostrou. Porque o povão xingando, a imprensa não mostrou. É bem sacana essa imprensa nossa, vamos dizer a verdade. Boa parte da imprensa, que a maioria também, nós temos muita gente boa, mas uma boa parte é muito sacana. Essa equipe do 14 foi acionada por uma mulher que pedia socorro, informando que a filha estava desacordada. Imediatamente, os policiais realizaram os primeiros atendimentos e após a manobra de Renglish, a pequena menina voltou a respirar. Rapidamente, os prêmios conduziram a criança até o hospital. O médico de plantão informou que se não fossem os primeiros socorros prestados pela equipe de Polícia Militar e a rápida chegada ao pronto-socorro, o desfecho teria sido fatal. Então, é uma ocorrência... Mostra aí de novo os policiais. Infelizmente, eu não tenho o nome dos policiais. Por quê? Porque se eles tivessem batido alguém, se eles tivessem matado um ladrão, se eles tivessem sido acusados de algum crime, não estaria só a cara deles no jornal, como estaria nome, RG, nome do pai, da mãe, filiação, idade, porque a imprensa sacana gosta disso. Mas as boas ocorrências, as ocorrências de salvamento, as ocorrências de resistência, que policiais aí são obrigados a trocar tiro, a imprensa não valoriza. E, infelizmente, a Polícia Militar também não, porque nós entramos em contato com o setor de relações públicas, minha assessoria entrou, deputada, e não conseguiu o nome dos policiais. Sou obrigado eu, deputado coronel, a ligar para o comandante-geral para me mandar o nome dos policiais, porque a assessoria da Polícia Militar não passa o nome dos policiais. Ou seja, a própria Polícia Militar não valoriza o trabalho de seus policiais militares. Para você conseguir um dado de uma ocorrência, para elogiar os policiais, é mais fácil ligar para o Vaticano e falar com o Papa, que tem o Papa, porque é mais fácil, porque aqui com a PM você não consegue. É incrível isso. Então vai aqui o meu desfavor, o meu desagravo com relação à Polícia Militar, que não sabe valorizar os seus homens e mulheres nas ocorrências, que não valoriza, que não divulga, que não dá o nome dos policiais. Mas para falar nome de policial, quando é preso, quando é acusado de alguma coisa, dá a ficha completa do polícia. Então eu não entendo essa maneira de trabalhar. Eu sou uma pessoa que durante meus 33 anos na Polícia Militar de Serviço Ativo, ainda sou policial militar, eu sempre valorizei muito as ações dos policiais militares. E sempre fiz questão de não só valorizar, como divulgar esse bom trabalho, enaltecendo homens e mulheres que diariamente se sacrificam pela população paulista. Parabéns a esses policiais do 14, do 14º Batalhão Olhado de Osasco, da 2ª Companhia, que estão aí na foto agora. Parabéns por terem salvo a vida dessa bebê. Vocês, existe um ditado judeu que diz que quem salva uma vida, salva a humanidade. Então os senhores salvaram a humanidade. Muito obrigado. Podem voltar para mim. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.